Eu não troco a minha vida Nem que chova, água não vara Enquanto eles pulam cedo Pra pegar o pau de arara Eu durmo tranquilamente E acordo quando está quente Com o sol batendo na cara Levanto, já pego a rede Tarrafa e também as varas Boto a espingarda no ombro Que é pra matar capivara Solto o bote, rio abaixo Na correnteza dispara Quando chega no remanso Sozinho então ele para Vem na barranca do rio Faço um monte de coivara Ali, acendo a fogueira Vou pescando a noite inteira Eu, vindo a suidara Naquele poço mais fundo A ceba a gente prepara Arma, rede e entraiada Numa perfeição tão rara Só pego peixe graúto Tabarana e pia para Se pegar peixe miúto Dos grandes a gente separa Solto de novo na água Pra depois pescar de vara Sou pescador caprichoso O que acho mais gostoso É a vida do Piracuara Se pegar peixe miúto Subgra veado Solto de novo no a água Se pegar peixe miúto Se pegar peixe miúto Noche peixe miúto Obrigado.